Pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Então pessoal, o vídeo de hoje é falar sobre como regular o carburador da motosserra Porque teve um amigo aí, que sempre está me seguindo no canal aí, curtindo o meu vídeo Ele pediu para mim fazer esse vídeo para ele, pessoal, porque ele está com um problema lá na motosserrinha dele E ele não está conseguindo acertar a raiva lá da motosserra dele Então pessoal, ele falou assim para mim, ele falou para mim fazer um vídeo como regular o carburador da steel MS 250 Eu não estou com a minha motosserra hoje, pessoal, steel MS 250, mas eu estou com a minha motosserra steel MS 361 Você pode ver aqui, o MS 361 O carburador dela é a mesma coisa da MS 250, só muda mesmo o tamanho, tá pessoal? Essas coisas, mas a regulagem é a mesma E pessoal, eu vou, estou com ela aqui no colo, pessoal Eu vou fechar, não sei se vocês sabem o que vocês veem, pessoal, mandou o reflexo do sol Então, eu vou fechar todinho a gasolina dela, vocês estão vendo, ó Fechar o ar dela Tá vendo, pessoal? Fechei o ar dela Vou aumentar a lenta dela Tá, pessoal? Agora pessoal, eu vou explicar para vocês quantas voltas vocês tem que deixar na regulagem A motosserra quando vem nova, pessoal, de fato que ela vem com duas voltas na gasolina, uma volta e meia no ar Isso aí quando a motosserra vem nova, tá meus amigos? Quando ela vem nova Quando ela vai ficando um pouquinho mais gasto, vai dando um desgaste de pitão, desgaste de anel, desgaste de camisa A motosserra vai começando a gastar mais de gasolina Então é a hora que você também pode usar ela duas voltas e meia na gasolina, uma volta e meia no ar Mas se a motosserra for novinha, não carece, tá pessoal? Não adianta fechar muito porque ela também não vai aceitar Ela ficar muito fechada, ela não vai aceitar Eu vou bater ela aqui para vocês verem que como eu fechei a gasolina dela todinha Cuidado, pessoal, quando você só fechar a aguda de gasolina, não bota força Se você ver que ela encostou, não força para não espanar a rosca da aguda, tá? Tanto da gasolina e tanto da lenta do ar também, tá bom, pessoal? Porque é uma rosquinha muito sensível Se apertar muito força, ela pode espanar e aí vai dar problema Eu vou funcionar ela aqui rapidinho para vocês verem que ela não vai pegar Então, pessoal, vocês estão vendo que ela pegou, ela deu esse sinal para pegar Mas por causa da gasolina que está dentro do carburador E tem... porque está dentro do carburador e AD dentro do... na cabeça do pistão Eu vou regular aqui de volta para vocês verem, meus amigos, ó Deixa eu pegar bem para cima da câmera para vocês verem, ó Gente, essa chave aqui, ela é original da Steel, tá vendo, meus amigos? Ela é original da Steel Cada quadradinho desse aqui, pessoal, é meia volta Cada quadradinho dessa é uma meia volta Então vocês pegam aqui, ó Você pode ver que ela está retinha aqui, ó, pessoal Ela está retinha, ó Tá vendo? Então eu vou dar meia volta Mais meia volta São uma volta Mais meia volta, uma volta e meia Mais uma volta, são duas voltas Essa é a regulagem que vem de fábrica Às vezes ela vem um pouquinho... Proxa, mais trouxa, né Que eu quero dizer mais aberta Tanto na gasolina do outro lado Porque os caras já deixam assim... Dependendo do revendedor lá Por questão de segurança, né Que eles estão garantindo a máquina Agora, pessoal É... Eu vou... Abrir aqui... A agulha do ar, ó Está do mesmo jeito, pessoal Está do mesmo jeito, ó Pode ver, ó Meia volta Uma volta, pessoal Ó, uma volta Uma volta e meia Tá bom, meus amigos? Eu vou... Bater ela aqui Pra você ver que ela vai pegar o normal Que ela vai pegar o normal Então, pessoal Vocês viram aí que ela está um pouquinho... É... Parada Agora eu vou... É... Regular A lenta dela Quando for regular a lenta dela, pessoal Tem que estar com ela ligada, né Que é pra você ver a rotação de corrente Se ela está rodando a corrente Se ela está... Quando ela estiver paradinha, pessoal A corrente tem que ficar paradinha Ela não pode ficar girando, tá A não ser que não está bem reguladinha Ela tem que ficar com a corrente parada Ela não pode ficar trabalhando rodando Então eu vou ligar aqui pra vocês ver É... 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 Inscreva-se no canal aí para dar uma força, tá? E meus amigos, é assim, se vocês regularam sua motosserra tudinho do jeito que eu estou falando E ela não aceitar, ela ficar disparada a lenta Vocês podem levar sua motosserra em uma assistência técnica para dar uma olhada? Porque ela pode estar com a entrada de ar na junta de camisa Pode estar com a entrada de ar entre o girabrequim ali no rolamento, o desgaste de rolamento Porque ela tem um retentor, tá? Um retentor que fica desse lado, pessoal Entrando do outro lado, então se esse retentor estraga Ela acaba ficando, entrando ar e a motosserra não dá lenta Também, pessoal, a junta da brida, da sua motosserra, se ela tiver brida Porque a estil não tem brida, ela é outro tipo de brida, pessoal Ela é um negócio tipo uma mangueirinha, tipo uma sulfonada, né? Eu não vou falar o nome dele porque eu não consigo lembrar agora Então, se ela estiver disparando, está fazendo 50 tipos de regulagem, não está dando certo Leva na assistência técnica mais perto de você, uma pessoa de sua confiança Fala para ele que está acontecendo isso aí Que ele vai reparar a sua motosserra E ele vai ver se está entrando na entrada de ar Se é pela junta de camisa, se é por uma abrida, né? Uma abrida que está estragada Se é alguma entrada de ar dentro do girabrequim Alguma coisa, pessoal, porque não é normal Você pode ver que eu desregulei a minha motosserra Regulei de volta, ela ficou normal Isso aqui não é armação Tudo que eu falo é verdade para vocês E assim, pessoal Sempre quando você for regular a sua motosserra Deixa o filtro dela limpinho, tá? Sequinho, enxutinho, deixa lá Fecha direitinho e regula a sua motosserra, tá? E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, pessoal Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Trato meus amigos aí também Espero também que ele curte bastante esse vídeo E... Ele falou que ele tem uma SteelS EMS 150 Ela é uma motosserra muito boa, tá? É muito boa, parabéns para ele E assim, pessoal Fica todos com Deus Até o próximo vídeo aí Tchau Tchau